Ae menor, vou começar aqui tranquilão Como é que no freestyle você sabe que aqui eu sou tranquilão Menor, vou te gastar agora Como é que no freestyle você é fraca agora Você sente e chora quando o GTA vem te dar aula Cê entendeu meu mano, quando eu chego no freestyle Essa batalha que você é muito fraca Isso eu falo pra você Vou te ensinar como é que faz o URAP Meu mano, sabe porque eu sou cria E no freestyle você sabe que eu tomei junto na correria Menor, enquanto eu vou falar na moral Como é que eu chego no freestyle é que essencial Sabe porque é que isso é preconceito Eu não desmereço você do nacional não Mas eu te ganho do mesmo jeito Aqui, pra você entender Se liga no freestyle você sabe que eu chego aqui surpreender Primeiro round de direito de resposta Esse samurai Boa noite, boa noite Ae, esse é o GTA Ae, ae, ae Yo, 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 yo Ae, ae, ae Vai me ganhar aquele ditado no free Falar que vai fazer a molha O difícil é conseguir Cê tá ligado até hoje você não conseguiu Cê falou que vai dar aula lá na puta que pariu Cê tá ligado mano eu sou censei Vai dar aula pra mim Se nessa porra freestyle eu que te ensinei Você só vai dar aula de URAP Quando você for pra escola e no dia que aprende a ler Ae, cê tá ligado e seu freestyle na salata Te pego na batalha e samurai te maltrata Tô enferrujado Minha rima ainda tá fraca Mas ainda assim eu te corto igual sou gueiro ou uma pautra O bagulho é sério, trava língua de verde Tá ligado mano eu vou roubando e level hard O bagulho é sério, ele tá bando seu cabelo Eu não sei se seu corte parece seu cerebelo Tá ligado eu vou roubando aqui o primeiro round Se virar se já virou eu vou te virar dentro do balde Vou virar a sua cara até do lado do avesso Tá ligado mano que na rima eu nunca desmereço Vai Segundo round mais 45 segundos Direito de ataque MC samurai Vem, 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 vem Vem, vem, vem O que é que vocês querem ver? Saque! Ae, 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 ae A batalha do tanque é o bagulho que ninguém merece Quanto mais eu rezo mais MC feio me aparece O bagulho é sério, essa tropa tá esquisita Tá ligado mano a rima não fica bonita Olha a sua cara de estranho menor Não era pra você tá queira, pra cê tá com a sua vó Ela apertar o seu cabelo, cuida de você Pra você ficar menos feio aqui e aparecer Cê tá ligado eu vou falando aqui Moleque, vou fazendo logo no meu free No rap, cê não consegue isso Só manda rima e suporte Não repito as palavras que freestyle é que é esporte Cê tá ligado, aqui no microfone Você não sorri que tem mais dente que Johnny O sapone é igual o microfone Saber o que aparece se é tão simbora da fone Tá ligado, você é mais fake que seu pai Tá ligado, você vai perder aqui pro samurai Mano, eu vou falar no microfone Vem que eu falei que o dia aparecia alguém mais estranho que o Johnny Segundo round, direto de resposta, MC GTA 45 segundos Eu tô diferente, mano É que olha esse processo é assim, vou te explicar o porquê Eu nasci pra ser diferente, olha o tamanho do seu crânio Isso quer me chamar de diferente, eu sou o doutor estranho Cê entendeu, meu mano, como eu vou ensinando Como é que no freestyle eu já chego te amassando Você que me ensinou, você que me ensinou Não se esquece, o aluno de supera o professor Cê entendeu, meu mano, como é que eu vou falando Freestyle você sabe, GTS em soberano E eu vou falar como é que é a rima Como é que no freestyle é que adrenalina Sabe porquê eu faço rima agora, pra tá com minha vó Vem e te mato e represento minha coroa Cê é isso, meu mano, como é que eu vou fazendo Vou te ensinando agora, dando aula de argumento Pra você aprender, falou que eu tinha que ir pra escola Melão, agora, isso você se embola Sabe porquê, como é que eu vou falando Como é que no freestyle você sabe, chego aqui e tô superando Sabe porquê, doutoranculão, você é museu, meu mano Você não esquece, eu sou a nova geração E vou te dando aula, Melão, agora cê para E no freestyle você que não ganha essa batalha Vamos ver agora quem ganha essa batalha Última batalha da primeira fase, certo? Samurai vs GTA Último semifinalista da batalha GTA vs Samurai, pede aí Johnny Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Samurai Uou Barulho que preferiu GTA Uou Pra confirmar GTA Samurai Agora sem me confundir Aquela olhada rápida, mão pro alto, Samurai, por favor Samurai mão pro alto, só Samurai, família Samurai mão pro alto, bababá Mão pro alto, só GTA, família GMA mão pro alto Eu boto em terceiro, hein Johnny Terceiro round sem pensar da vez Quem terminou começa, terceiro round, minuto por meio Última batalha da primeira fase Solta aí, ah Rebenta o bagulho aí, ó Olha o beat A cara do crime E o que que vocês querem ver? SANGER O que que vocês querem ver? SANGER O que que vocês querem ver? GTA Tudo com você Aí Tem que amiga, a gente tá falando Ah É tipo não desce Me chama pro feat Ok Sua orelha igual um símbolo da Oh Clay Cê entendeu, meu mano? Como que eu vou te gastando Faço play, verso e verso Continuo te amassando O aluno supera o professor Na disciplina Foi tanto eu que ensinei Que utilizou minha própria rima Mano roube a mina Mano roube a mina A única coisa que você roube é essa tia Pra cocaína Eu não usei sua rima Aqui na improvisada Eu só moderei ela Pra mais forte e pesada Cê entendeu, meu mano? Como que eu vou te ensinando No freestyle soberano Você continua tentando Cê pode fazer um bagulho foda Que cê não percebeu Pode criar monumento foda Se tu não for seu Não vai ter valia Aqui na disciplina Não importa de quem é a arte Importa que é a matéria-prima Não importa de quem é a arte Não faço isso não Como é que no freestyle, mano? Eu chego lá que tranquilo É obra-prima, mano Aqui no seu freestyle não tem viu Cê é obra-prima, pode pê Cê é transparente Aqui é isso É obra-prima, obra-irmã Não interessa eu vou rimar até de manhã Cê tá ligado, mano? Que meu freestyle é eterno Pra te construir Pegar a obra-prima do inferno É isso aí, meu mano Como é que eu faço o reloco? Cê é obra-prima do inferno E eu já tô atacando fogo Cê é impedido, mano? Como é que vai tentando? Se é muito fraco, mano E eu já chego improvisando Eu não tô atacando fogo Você tá apagado O único fogo que cê tá Só se põe o fogo no rabo E o mundo brasileiro Cê não brilha Cê tá ligado Eu vou chegando E samurai já te engatilha É, acabou o bagulho Última batalha da primeira fase Família, vocês pediram o terceiro round, certo? Agora você mesmo se ferra aí Exatamente Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC Samurai Barulho que no terceiro round Preferiu GTA GTA Samurai Próxima fase Certo? Aquele rolazinho em 20 minutos